Nesse vídeo que a gente vai fazer é a variação da section, é esse rolê bem simples, bem de boa, bem tranquilo. Essa variação da section ali que é onde a gente consegue deixar o fundo preto e a borda de outra cor. Então a gente precisa de alguma forma identificar que a borda a gente quer de uma cor e que o fundo a gente quer de outra, beleza? Então é isso, não tem muito o que falar aqui, né? É só isso mesmo, então bora lá, bora tocar o terror. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou chegar aqui, ó, dentro da section e eu vou criar uma variação, ponto section, ponto traço, e eu vou escrever BG, BG é de background, e eu quero black, então black. E aí a gente abre o bigode, deixa o bigode e adiciona aqui, ó, no background, traço color, na cor preta. Então se eu quero o fundo preto, a gente só vai vir aqui, traço, black, BG, black, BG, black. Pronto, volta no navegador, dá um refresh, não funcionou. Por que não funcionou? Não sei. Background pra lá, verdade, eu fiz branco, né? Ah, funcionou pra caraca. Ó, aqui agora sim, fiz a cor preta, agora foi, beleza? A outra coisa que eu quero fazer aqui legal é colocar a borda, né? A borda aqui, cor que é? Vamos fazer só as variações que a gente precisa, né? Aos poucos a gente vai melhorando. É a rosinha ali, né? Então eu tenho que pegar basicamente essa rosa, que é essa color first. Vou dar o expect aqui, se eu consigo pegar aqui, ó. Essa é a cor. A gente vai aplicar exatamente essa cor também. Então eu vou dar aqui, ó, um ponto section, ponto traço, borda border, assim, né? Border, ou border, BD, né? BD, nosso border. Aí a gente põe aqui, ó, agora eu vou chamar de first, beleza? Primeira cor. E aí a gente vem aqui, ó, background, traço color, e aplica a nossa color first. Vou chamar de cor first aí pra facilitar o nosso rolê. Agora vamos voltar ali no nosso navegador, vou dar um refresh, vamos ver se aplicou já. Ah, não aplicou porque eu esqueci de aplicar essa variação, né? Então a gente põe em outra aqui, que é o nosso BD first. Salvou, volta no navegador, dá um refresh. O que aconteceu? BD first. Hum, vacilei, é a borda, velho. É o background color. Aqui é o border color. Agora sim, agora vai legal. Ali, a borda já tá certinha. Então a nossa variação já tá pronta. Vou aproveitar esse momento feliz e vou já colocar um título aqui também, ó, a nossa section. Então eu vou colocar aqui um H2, qual é a classe? É main, traço title. E vou colocar o conteúdo aqui que é projetos. Aí ctrl barra de espaço, vou dar um enter. Já gerou ali com emit, bonitinho. E aqui tá o nosso projeto, ó. Aí o nosso projeto, a gente já tem as variações do título ali, ó. Que é o second. A gente tem que colocar como sendo o second. Então eu vou fazer isso, ó, traço second. Salvou, volta no navegador, dá um refresh e já centralizou legal. Então a única coisa que tá faltando realmente aqui é só posicionar. Mas não é isso nesse vídeo que a gente vai fazer, né? O objetivo desse vídeo cumpriu um do pretão, borda rosa e o nosso título que foi até um a mais aí, né? Isso era só pra ser a variação, mas já ficou legal. Já dá pra gente ver um resultado bacanudo, beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Nada muito complexo. A gente só reaproveitou o conceito que a gente já sabe de variações dos componentes. De uma forma mais agressiva, mais construtiva. Exatamente pra gente treinar o nosso conhecimento dos estudos dos módulos passados, beleza? Valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo. E aí E aí